Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Lully, esse aqui é o meu Instagram. Eu sou mamãe de 3 e lá eu posto a nossa rotina. E hoje, vim mostrar pra vocês mais um vídeo de comprinhas da Shein, que vocês adoram. E hoje eu vim mostrar algumas coisinhas diferentes, como capinha de celular, carteira, calçados. Comprei tudo isso na Shein e vem ver o que eu achei. E vamos começar mostrando as capinhas do celular, porque eu já até abri, olha, e já tô usando. Essa daqui é a que eu tô usando no meu celular, o iPhone 12. Eu achei a capinha muito legal, olha, ela tem esse suporte que você pode proteger a câmera. E isso aqui eu comprei separado. Eu comprei já sabendo que eu ia colocar nessa capinha lilás, olha que linda. Eu tô amando lilás esses dias, né? Tô bem na vibe lilás. E eu achei uma capinha muito bacana, muito bonita. A segunda capinha que eu comprei é essa daqui, olha. Eu não usei ainda. Vou tirar aqui. Todas vieram assim, bem embaladinhas. Olha, essa daqui. Só que aí ela não tem proteção aqui, né? E ela já vem com esse suporte de segurar, tá vendo? Você tira o adesivo aqui de trás, cola, aonde você quiser aqui e pronto. Olha, essa é a outra capinha que eu comprei também lá na Shein. De capinha de celular foram só essas duas que eu queria testar mesmo. Agora, gente, vamos ver a carteira. Olha que bonitinho. Eu queria uma carteira pequenininha pra caber nas bolsas, né? Bolsa pequena de saída. E gostei dessa cinza porque eu achei neutra. Olha os detalhes dela. Só que ela é um material assim bem fraquinho. Não recomendo. E nem é tão baratinha. Não é caro, mas também não é baratinha. Pra esse tipo de material. Mas, né? Vamos usar. Aqui tem esse compartimento maior. Temos esse daqui que é transparente. E esse daqui que não é transparente. Aqui você também consegue colocar coisas na lateral dela. E pra finalizar, tem ainda espaço de moedinha. Então, os compartimentos, as divisões dessa carteira, o tamanho dela é muito bom. Porque cabe mais fácil nas bolsas. E ela tem muitas divisões. Dá pra você carregar bastante coisinhas aqui. Eu gostei. Só não gostei mesmo do material. Que eu achei assim, bem fraquinho. Fora que tá com cara de que vai descascar rápido, né? Mas, enfim. Isso eu vou mostrando e contando pra vocês ao longo, né? Quando eu for usando. Principalmente lá no Instagram. Que é onde eu mostro mais detalhes da rotina. Se você não segue, eu vou deixar aqui no Instagram aqui embaixo pra você seguir. Agora, vamos falar dos calçados. Alguns eu ainda não usei. Olha só. Esse daqui ainda tá na embalagem. Olha. Peguei ele porque eu achei uma pegada assim mais rústica. Mais verão. Pra ir na praia com vestido longo. Eu achei que ia ficar muito bacana essa sandália de palha. Não sei dizer que o material é esse. Mas é que é borracha. Só que eu achei assim muito rústico. Os sapatos, em geral, deles. Eles não tem um acabamento delicado, assim. Os sapatos do Brasil são muito mais bonitos, na minha opinião. Mas olha só. Essa aqui é uma rasteirinha. Vou colocar também no pé pra vocês verem. A segunda sandália é uma sandália assim assimétrica, que eu tava querendo muito, porque é algo que eu tô usando e tem a ver com o meu chuveiro. Eu gosto dessa pegada mais diferente e assimétrica, que é, olha, uma sandália branquinha. Aqui tem um círculo e aqui um quadrado. Porém, eu não achei essa sandália confortável. E também não é muito segura aqui no pé, assim. É estranho de andar. Não é muito boa. Não sei se a posição que eles colocaram essa faixa devia ser um pouquinho mais pra baixo. Não sei dizer mesmo. Mas, visualmente, assim, ela é bonitinha. Gostei. E ela tem esse saltinho aqui bem pequenininho, ó. Tá vendo? Minha vizinha gritando, né? O terceiro calçado, eu escolhi essas mule. É tipo uma mule, porque não é uma sapatilha, porque é aberto aqui no calcanhar, olha. E ele tem esse tom de verde com essas bolinhas, detalhes de bolinha aqui. Achei bem bonitinha. É um verde legal, neutro, que dá pra usar com bastante coisa. Agora, no verão, mule é uma pedida boa, porque você fica arrumadinho e, ao mesmo tempo, não te dá tanto calor com o sapato fechado. É só você colocar o pé e pronto. Então, esse aqui eu gostei. Porém, a qualidade também não é muito boa. Olha só o que que já está acontecendo. E eu nem saí com ela de casa ainda. Esse aqui foi minha filha que deu uma mordida, né? Mas não resistiu não, olha. Já está descascando. E a última sandália que eu escolhi foi essa cinza. Vou até arrumar aqui pra mostrar pra vocês que saírem. Pera aí. Pronto. Ela é nessa pegada, assim, bem diferente também. Só que, como eu falei, eles não têm um acabamento muito bonito. Então, eu não gostei muito. Eu achei muito rústico, assim. Enfim. Mas, no pé, ela fica legal também. E eu já estou usando. Por ela ser neutra, dá pra usar com bastante coisa. Eu gostei. Da cor e do modelo. Só os acabamentos, olha. Como vocês podem ver, aqui não é muito legal, tá vendo? Olha aqui por dentro como ela é já meio amassada. Enfim. E pra finalizar, teve o lookinho também. Vamos lá. Um top branco, top faixa. Que eu já usei, inclusive, com a sandália branca. E vocês adoraram. Vocês que me seguem no Instagram e já conhecem. Só que, ó. Aqui já está descosturando. A faixa eu vou ter que costurar. Vou mostrar assim, ó. Que é bem bonitinho. Só que suja muito, né? Aqui já está até sujinho. Vou deixar de molho. Vou deixar preparada ali pra lá. E a última peça é um shortinho. Do mesmo tecido de uma saia. Que eu já mostrei aqui pra vocês. Que foi um achado das compras flash. Que é onde eles colocam em promoção. Esse shortinho também estava na promoção do dia. Bem folgadinho, tá vendo? Aí aqui ele tem uma costura. Pra fazer tipo uma bainha. Aqui em cima é elástico. E vem com esse lacinho. Essa faixa pra você fazer um lacinho aqui na cintura. Fica muito legal também com composições. E essas foram as minhas comprinhas da Shein. Comprei algumas coisas bem diferentes. Sobre os sapatos. Não recomendo, sinceramente. O valor é mais barato. Mas a qualidade não é boa. E eu achei que faltou também delicadeza, né? Nos detalhes. E é os detalhes do calçado que eu acho que fica bonito. Então os que eu já compro aqui do Brasil. Eu acho muito melhor. Então não compensa você comprar aqui fora. Enfim, é melhor você gastar um pouquinho mais e comprar aqui no Brasil também. Por conta da qualidade. E não mais foi isso. O que vocês acharam? Me digam qual foi a peça que vocês mais gostaram. Mais acharam diferente. Que vocês usariam. Ou qual que vocês não usariam de jeito nenhum. E eu agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Fiquem ligados que teremos mais vídeos essa semana. Estou soltando vídeos toda semana. E não se esquece já de curtir. Deixar aqui o seu comentário. E se inscrever no canal. Até a próxima.